De volta a São Paulo, frequentadores de parques da capital alertam para a falta de segurança no entorno das áreas no período noturno. Nessa semana, uma mulher foi sequestrada dentro do Parque Vila Lobos, na Zona Oeste de São Paulo, informações com Elaine Freires. A vítima foi abordada com um revólver no estacionamento e levada para uma comunidade na região. A consultora de eventos, Zara, que terá apenas o primeiro nome divulgado aqui na Band News FM, ainda está muito assustada. Ela conta que deixava o parque na Zona Oeste, na última terça-feira, por volta das sete e meia da noite. Um homem armado a abordou no bolsão do estacionamento, dentro do Vila Lobos, que tem entrada ali pela avenida Queiroz Filho. E conta como foi essa situação. O homem estava vindo em direção ao estacionamento, estava bem vestido. Eu ia voltar, ele colocou a arma para fora e falou, não volta e entra no seu carro. Estava distante, mas ele já apontou a arma para mim. Eu estava tão nervosa que eu nem vi que eu estava tentando abrir o carro errado. E nisso ele ficou muito bravo. Aí eu olhei para trás e vi que tinha um outro carro cinza. Falei, nossa, esse carro é alugado. Eu mostrei, está vendo? É um carro que é alugado. Eu não lembrava qual que era, estou tão nervosa. Aí quando a gente entrou no carro, ele falou, a gente vai ter que sair daqui. E você não pode demonstrar nada. A gente tem que sair daqui agora. Eles deixaram o Parque Vila-Lobos e seguiram até uma comunidade próxima. Chegando lá, o ladrão levou o celular e a aliança da vítima. Toda a ação durou cerca de meia hora, é o que lembra a Zara. Nunca imaginei que dentro de um parque, dentro de um estacionamento, que eu paguei para entrar, não é de graça. Não estava na rua o carro, ele estava dentro de um estacionamento pago. E mesmo dentro de um estacionamento pago, foi abordada por um ladrão com uma arma enorme. A construtora de eventos, Zara, registrou o boletim de ocorrência eletrônico como roubo pela delegacia e o caso já está encaminhado ao 14º Distrito Policial. Reserva Parques, responsável pelo Parque Vila-Lobos, soube do caso apenas com o contato nosso aqui da Band News FM. A concessionária informou que vai discutir o assunto na próxima semana em uma reunião do Conselho Gestor com representantes da Polícia Militar. De acordo com a administração, o Parque Vila-Lobos possui câmeras no acesso ao estacionamento e vigilância patrimonial. Já a empresa Indigo Brasil... Nada de iluminação. Pouca iluminação. Praticamente nada. Tem bastante reclamação sobre isso. A gente observa nas redes sociais, quando você faz uma busca pelo Parque Vila-Lobos, de fato, há essa reclamação de pouca iluminação. E agora esse caso, né? Que dentro do estacionamento, 7h30 da noite, um homem armado ali. Realmente, a empresa Indigo Brasil, que é responsável pelo estacionamento, diz que o lamento ocorrido também se coloca à disposição das autoridades para colaborar com a investigação. E a sensação de insegurança é importante também em uma outra reivindicação fora do parque, no entorno ali. A nossa ouvinte Vanessa entrou em contato com a gente também no mesmo dia, ontem, questionando a situação ali no entorno. Ela reclama das dificuldades para chegar até o Parque Vila-Lobos. Você já chega com medo lá, os caras passam, você tem que praticamente parar para não atropelar, tem um presídio lá do lado, mas assim, não tem segurança. A Secretaria de Segurança Pública disse para a reportagem da Band News FM que a polícia militar reorientou o policiamento ostensivo e preventivo no entorno, né? Lembrando que a área interna, a responsabilidade já é de uma empresa privada. O trabalho policial feito na área fez com que 435 suspeitos fossem presos nos seis meses deste ano, o que representa quase 19% a mais do que no ano passado. De acordo com o governo de São Paulo, já as armas de fogo foram 24 a mais apreendidas em relação a 2022.